Durante toda a série nos foi mostrado muitas versões diferentes, tanto do Rick quanto do Mort. Algumas são parecidas, interessantes, outras são esquisitas e estranhas. Pensando nisso separei algumas das melhores versões de Rick já mostradas na série. Pickles Rick Rick se transformou em um Pickles para tentar fugir de uma terapia em família, só que ele acidentalmente vai parar no esgoto e para tentar sair de lá Rick acaba criando dois trajes. O primeiro é improvisado feito com partes de baratas e o segundo é um pouco mais elaborado feito com partes de ratos. Rick Bobão É o menos respeitado de todos os Rick's. Ele é muito zoado e atormentado por todos os Rick's que vivem dizendo que ele veio de uma dimensão onde todos comem suas próprias merdas. Ah, não é a linha do tempo onde todo mundo come cocô? Jerry sabe que esse cara come cocô, né? Ei, eu não como cocô. Vocês sempre são tão maus comigo. Rick do mal O Rick do mal parecia idêntico à maioria dos Rick's, exceto que sua camisa era preta em vez de azul claro. Seus olhos tinham círculos escuros por baixo e seus lábios tinham uma cicatriz atravessando-a. Ele era acusado de matar outros Rick's e escravizar muitos Mort. Mas no final do episódio descobrimos que ele estava sendo controlado pelo seu próprio Mort. Eu estou aqui. E você está bem aqui, Rick. Já esse cara aqui, esquisitão. Rickzinho Essa é uma versão mais nova de Rick criada através da Operação Fênix. Ele foi criado quando Rick transferiu sua consciência para o cérebro de um clone mais jovem para ajudar a capturar um vampiro na escola de Mort Summer. Rick Sanchez Esse é o Rick que acompanhamos na série. Ele é um cientista gênio, alcolatra com um comportamento imprudente e uma visão cética das coisas. E um homem alto e magro. Ele tem pernas e braços longos e cabelos azul acinzentados com uma careca na parte de trás da cabeça. Membros do conselho dos Rick's As próximas versões que vou mostrar irão membros dos conselhos dos Rick's. Todos eles possuem as mesmas a aparência geral de Rick Sanchez, mas com um penteado diferente. Máximos Rickquinhos tem um penteado, composto por cabelos longos, que descem além das orelhas. Rick Quarto tem um penteado muito diferente, composto por três pontas na cabeça e um longo cavanhaque. Rick Prime, seu estilo de cabelo, consiste em uma grande mecha de cabelo ondulados por cima, com os lados e a nuca raspados. Quanto um Rick, exibia um penteado arredondado mais fofo. Zeta Alpa Rick, tinha com um penteado meio retangular. Rick Timinos Sanchez e Minhos, é meio careca e possui uma barba. Se gostou do vídeo não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários qual versão do Rick vocês mais gostam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho